Verônica, fica lá. Esse aqui deu. Esse aqui deu, viu? Eu e Júnior vão me dar força aqui. Vamos ver se o povo canta mais do que... O nosso lado vai cantar mais alto. O meu canta mais alto. Não é? É... Vem aqui, meu compadre Gabriel. Vem aqui, vem aqui. Nós tá aqui. Os gordinhos aqui. Não tem ninguém com camisa aí, Ivan? Ele está com as camisas aí? Quem cantar mais alto, eu vou jogar a camisa. Vixe! Aqui é nóis, é nóis. Acho que eu vou pra lá. Bora nessa aqui também. Essa aqui todo mundo sabe também pra cantar com a gente. Bora assim, ó. Linda garota, agora que eu só me lembra. Simbora, meu povo! Eu te conheci, olhando o boi de axixá. Quando eu cantava. Seus lindos lábios e rosas. Para mim sorrindo. Querendo me conquistar. E eu... Tem que cantar pra ganhar o brilho. Porque eu não souber a dor. Aqui, 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 ó. Agora eu te peço. Pra você, minha orquestra, para o povo canta. Bora, meu! Aqui, aqui, ó. Bica comigo, amor. Bora lá, meu povo! Bem alto! Bem alto que a mulher tá vindo, gente. Vai! E te prometo... Alã, marca, Alã. Aí não vale. É aqui, ó. Bica comigo, amor. Alô, Léo! Bora lá, meu povo! Bora lá, meu povo! Eu te prometo nunca não... Bora de novo, pra ganhar! Fica comigo, amor. Fica comigo, amor. Fica comigo, amor. Eu te prometo nunca não vou te deixar. Fica comigo, amor. Fica comigo, amor. Fica comigo, amor. Cadê o Gritão? Bora lá, meu povo, bora lá. Diz. Olha o mação aqui, ó. Oi. Bora lá, meu povo, bora lá. Diz. E agora? Alô, orquestra. Oi. Não importa a noite de qualquer bandida, nós vamos brincar. Ô, 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 ô. Levare seus corações, para essa levação, me trago de achichar. O importante é que eu sei bem agora, alegre como sempre, feliz a cantar. Dança comigo, amor. Dança comigo, ó. Na bombinha, na bombinha. Dança comigo, ó. Balanceia meu cordão. Eu sei que você vai gostar. Eu quero ver o vento novo com seus cabelos balançar. Dança. 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 Segura aí, orquestra. Segura aí, orquestra.